Minha sala de aula, minha sala de aula, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho, eu fiz esse espaço aqui, tá vendo aqui ó, Fábio Pereira, né? Fábio Pereira, é, old school, né? Old school performance. O mundo agora é nóis. Não quer dizer antiga escola, né? É, eu faço parte da antiga escola, o meu jeito é bem antigo, eu gosto da coisa da raiz. Aí depois a gente evolui. Tô montando a sala de aula pro pessoal aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, gente. Essa aqui é a marca que eu uso pra filme, né? Que eu gosto bastante, os meus clientes adoram. Que é um filme de alta performance de verdade americano, tá? É bem legal, depois que você dá uma olhada, é bem legal. Isso aqui, eu criei isso aqui pra quê? Pra ensinar o pessoal, tá? Ensinar, tá botando filme. Mas ensinar na íntegra. Aqui vão rolar vídeos, né? Já está rolando, né? Vídeos pra... É... De aprendizado. Eu quis um vidro bem antigo, bem abaulado, né? Bem arredondado, pra ter um pouco de dificuldade. Tá vendo aqui, ó? Ele aqui, ó. Ele é bem arredondado aqui o vidro, ó. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Pra ter um pouco de dificuldade. Eu quero botar um aluno com dificuldade mesmo. Pra que ele aprenda da raiz, que tem dificuldade aqui. Quando pegar um carro, os outros carros são fáceis. Então ele aprende no bem pesado, né? Aí depois fica fácil. Porque quando pegar os outros carros, tira uma onda da porra. Aqui é o seguinte. Isso aqui é uma prévia, tá? Aqui, vou explicar. Vai rolar uma película, tá? Eu vou ensinar aqui a pessoa a manusear a película, cortar a película. E o mais importante, tá? Fazer o acabamento. Por exemplo, queimar a película. Fábio, o que é queimar a película? É queimar, jogar fora, botar fogo? Não. Queimar a película é você poder fazer o molde. Porque como funciona o filme? O filme, deixa eu pegar pra vocês verem. Chega aí. Isso aqui é o filme. Eu já dei uma aula. Essa é a segunda, tá? Eu dei uma aula aqui. Dicas de Fábio, né? Dicas. Dicas do Negão. Bota assim. Dicas do Negão. Pode ser assim, nossa aula? Dicas do Negão. Eu dei uma aula cortando o filme, tá? No vidro do carro. Beleza? Foi bem legal. O pessoal adorou. Foi muito bacana e tô muito feliz. E agora eu vou dar uma aula, tá? Fazendo o molde do filme. Moldando o filme pra você botar na traseira. Que é a parte mais difícil. Traseira, dianteira, né? Que você tem que usar soprador, tá? Então eu montei essa sala de aula. Dá um 360 aí, produtor. Dá um 360 na sala de aula aí. Aí, ó. O que vocês acham? Legal, né? Aí aqui, nós vamos moldar desse lado. Como funciona? A gente molda aqui. Molda. Queima o filme com soprador. E depois a gente tira o filme daqui. Põe a chancelinha. Tem um selozinho. Pra passar na vistoria. Aí a gente vai pra parte de trás. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Aí daqui, a gente põe o filme aqui. Pronto. Entendeu? Aí, depois que moldar, ele entra pro lado de cá. Porque não tem como você colocar do lado de lá se você não moldar por fora. Não entra. Ele fica sobrando. Fica todo cheio de... Todo doido. Então fica ligado. Tá? Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque de coração... Deixa eu chegar pra cá. Deixa eu chegar pra cá. Que é o meu... De coração... É o meu lado bonito. De coração, tem gente, muita gente precisando aprender algo. Tem muita gente precisando se defender. Tá? Cara, emprego... O emprego em si até tem. Tem gente que não quer, né? Mas as pessoas querem ganhar bastante dinheiro. E muitas não querem trabalhar. Elas querem só um emprego. E aí passou a faltar o emprego, tá, gente? Passou a faltar o emprego. Agora, pra quem quer trabalhar... Essa aqui é pra quem quer trabalhar, tá, gente? Pra quem quer trabalhar de verdade... Tem trabalho. Tá rolando. Tá? Tá rolando. O que tem de cliente, cara. De gente querendo um profissional de verdade. Uma pessoa que elas possam confiar. Tá? O que chega de gente aqui feliz da vida em me conhecer. Porque sabe que eu tô aqui trabalhando. Então pode largar o bem comigo que eu vou cuidar. Então, gente. Isso aqui é pra formar pessoas, tá? Em todo lugar do Brasil, tá precisando de profissional. Todo lugar. Aqui no Rio de Janeiro a gente ensina bastante gente, tá? Mas agora eu quero ensinar o Brasil inteiro, gente. O que você acha, produtora? Isso aí. Hã? Eu quero ensinar o Brasil inteiro. Eu não quero ninguém passar no sufoco. Agora tem que ter disposição, porra. O maluco é brabo. Tem que ter disposição, gente. Não dá pra ter as coisas sem ter disposição. Sem cair pra dentro. Tá? Então isso aqui que eu vou ensinar, gente. Isso aqui cuida de vida de pessoas. Tá bom? Eu vivo direito. Vivo bem. Cuido da minha família. Meus filhos. Com mão de obra. E cada vez mais tá sendo valorizada. Então, cai pra dentro, meu irmão. Não sabe fazer nada? Aprenda alguma coisa. Não quer aprender a botar filme? Aprende a fazer uma pintura de parede. Aprende a botar som em carro. Aprende a ser mecânico. Aprende a levantar muro. Tem que aprender algo. Porque a mão de obra honesta e de qualidade tá sendo muito valorizada. Beleza? Eu vou lá que vai ficar longo esse vídeo. Só queria trocar uma ideia com vocês. Tá bom? Conta com o negão aqui. Que o negão tá aqui pra cair pra dentro. Se precisar de mim. Do meu serviço. Eu tô aqui pra fazer. Entendeu? Mas agora eu não vou só fazer o meu, não. Eu vou ensinar pra rapaziada a fazer o deles também. Tamo junto? Um abraço a vocês. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.